Olá, eu sou a professora Cissa, o nosso canal explicando um pouco mais. Se você é novo por aqui, eu já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha, ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Para você que já está aqui conosco, um super beijo, sinta-se também muito bem acolhido. Hoje nós iremos fazer um ditado com 20 palavrinhas. Então você enumera aí no seu caderno, numa folhinha à parte, do número 1 até o número 20. Serão 20 palavrinhas com o dígrafo NH. Então todas as palavrinhas vai apresentar, vai aparecer o dígrafo NH. Tá bom? Então vai ser NHA, NHE, NI, NHÓ, NHÚ, NHÃO. Então presta bastante atenção para você fazer bem certinho esse ditado. Tá bom? Então vamos lá. Palavrinha número 1. Farinha. Farinha. Número 2. Número 3. Número 3. Número 4. Número 4. Galinha. 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 Se de repente tiver muito rápido o ditado, você dá uma pausa, escreve, aí solta o vídeo novamente, ouve, presta atenção, escreve novamente, tá bom? Vai pausando aos poucos. Número 6. Dinheiro. 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 Número 7. Número 7. Cozinha. 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 Oito. Minha. Cz douro. Reino. Doito. Tô. Número 9. Rainha. Cozinha. difference. Número 10. cegonha, cegonha. Número onze, linha, linha. Número doze, cozinheiro, cozinheiro. Número treze, sombrinha, sombrinha. Catorze, aranha. Aranha. Número quinze, banheiro, banheiro. Número dezesseis, vizinho. Vizinho. Número dezessete, lenha. Número dezoito, sonho. Número dezenove, caminho. E número vinte, sardinha. Sardinha. Vamos então fazer a correção? Número um, dita aí pra mim, qual foi a primeira palavrinha? Farinha. Farinha. É o NH, não é isso? Farinha. Número dois, minhoca. Minhoca. Número três, qual foi a palavrinha? Unha. Muito bem. Unha. Unha. Número quatro, pamonha. Número cinco, galinha. 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 Número seis, dinheiro. 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 Número. Número sete, não ouvi. Qual foi a palavra número sete? Cozinha. Muito bem. Cozinha. Número oito. Rainha. Rainha. Número nove, joaninha. Joaninha. Número dez, cegonha. Se, go, nha. Se, go, nha. É necessário sempre prestar atenção, quando você estiver escrevendo as palavrinhas, que o NH, o dígrafo NH, ele vai fazer um sonzinho assim, nha, nha, pra não confundir-se com o LH, né? Porque tem o dígrafo também, LH, que é LH, LH. Por exemplo, o NH é NHA. O LH é LH. Então, quando for escrever o NH, sempre presta atenção no NHA, NHA, NHI, NHO, NHU, NHÃO. Tá bom? Pra ficar mais fácil pra você acertar as palavras. Depois, vamos fazer também um ditadinho com o LH. Então, aqui, número onze. LINHA. LI-NHA. LINHA. Número doze. COZINHEIRO. CO-ZI-NHEIRO. NHÉ. NHÉ. Número treze. SOM-BRINHA. NHA. Número quatorze. Aranha. A-R-A-N-HA. Aranha. Número quinze. Banheiro. Banheiro. NHÉ. NHÉ. Número dezesseis. VIZINHO. VI-ZINHO. VIZINHO. Número dezessete. LENHA. 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 Número dezoito. Número dezoito. Sonho. Sonho. Nho. Nho. Dezenove. Caminho. Caminho. Nho. E número vinte. Sardinha. 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 Então aqui eu tenho 20 palavrinhas, né? Aí você pode perguntar, mas professora Cissa, como eu vou saber quanto eu acertei, qual foi minha nota? Vamos fazer o seguinte, cada palavrinha vai valer meio ponto e aí você vai somar meio com meio dá um, com mais meio dá um e meio, com mais meio dá dois e assim, dessa forma, se você acertar as 20 palavrinhas, você vai ter marcado os 10 pontos. Se você acertar 18 palavrinhas, você vai ter marcado o que? 9 pontos, tá bom? Então cada palavrinha vale meio ponto. Então aqui ó, meio, 1, 1 e meio, 2, 2 e meio, 3, 3 e meio, 4, 4 e meio, 5, 5 e meio, 6, 6 e meio, 7, 7 e meio, 8, 8 e meio, 9, 9 e meio, 10 pontos, tá bom? Se você errou alguma palavrinha, eu te aconselho, copie aí umas 5 vezes, falando pausadamente, com calma e escrevendo, para que você possa aprender a forma correta, tanto a pronúncia quanto a escrita. Legal? Então esse foi o nosso ditadinho de palavras com o dígrafo NH, espero ter ajudado, se é novo por aqui eu já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha, e ativar o sininho, para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Um super beijo e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau!